Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração o que eu sou seu Ei pai, olhando pra você me lembro bem Boa noite 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 Não é ser real, eu sei Tudo que me deixou, eu sei Sempre sempre comigo Contando o meu coração Não é ser real, eu sei Que todas as noites do bem Sobrando o meu coração O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado Não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui com o mundo Que não sai na mão Que não sai na mão Nunca desiste de mim Nunca desiste de mim Pra onde eu ir Se o que eu preciso Nem que for se arrastando Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui com o mundo E não sai na mão Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Não chore Quem cuida de você não dores ó minha sim as companies, ok, ok Levant! Tem muita gente! É um creio hoje! Olha lá! Aparo com Deus! Deus mandou te falar Que tudo vai... Aparo com a água! Aparo com a água! Aparo com a minha cabeça Quer ver aquele barulho de fechada dele? Como assim, esse aí não é mandar... É. Olha, olha. Olha, olha. Olha a cama. Olha a cama. Olha a cama. Olha a cama. Olha a Lola. Não iria lá. E ela ia sentar tudo. Não iria, Vadi. Eu quero que eu sentar tudo. Eu quero que a gente sentar uma cama. Vadi. Vamos lá, vamos lá. Vamos mandar! Vamos mandar! Vamos mandar! Vamos mandar! Vamos mandar! A minha filha, a minha filha! Vou deixar ele ver ali! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, já vai! Ah, já vai! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui já é a mão! Já vai? A gente tá com medo! A gente tá com medo! Tá com medo? Não, sim! Não, sim! 5! 4! 2! 1! 1! 2! 1! 1! Vai! Vai! 1! 1! 2! 2! 2! 2! 3! Colocando! Ele está esforzando! Eu ganho! Boa! Давай! Boa! 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 E salvador Mas eu me atrevo a te chamar De meu amor Te chamo de Deus Te chamo de rei E salvador Mas eu me atrevo a te chamar De meu amor E é showar E é showar Tu és Tão lindo Que eu nem sei E é showar E é showar Tu és Tão lindo Que eu nem sei E é showar E é showar Tu és Tão lindo Conecó Conecó O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas não fica nem sabor do mel Eu nunca vi um ex-corrido sem resposta E quem muda o Deus me mostra uma solução Apenas fiz as perigão, mas eu gostei E provera de repente com as suas fortes Você é o ex-corrido E a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora Mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar nas cinzas e no pó Deus vai cumprir com o que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem te vê vai te falar Ele é mesmo escolhido Vou dizer que você nasceu pra vencer E já sabia o que você tinha Ele é mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir Ninguém pode impedir Então você verá que a brinca da palavra E o Senhor falou Quem te viu passando a prova e não te ajudou Quando vê você na tensão Não se arrepender Vai sair de a plateia e vai ser o salvo Vão olhar e vejo as luzes que estão em você E só me enlouca o pensamento Você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amado Mas minha vitória é ótima Sabão de mel 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 A minha vitória é ótima Sabão de mel Deus vai te levar dando cinza do do cor Deus vai comprir tudo Gotcha Pai! Pai! Ei! Pai! Opa! Não, 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 não. Fui em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero a sede Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então o lugar bem me cegou Eu fui procurar Dei três passos, mas... Eu fui procurar 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 Tá bom, tá bom! Tá bom! Não! Não, tá bom! Tá bom, papai! Tá bom! Mas tá bom, mano aqui? Tá bom, papi, galera! Tá bom, ok! Tá deixando... NÃO! 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 Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Nossa, papai me arrependi, papai! Tá travado! Tá travado! Desacelera aí, desacelera! Freia! Aleluia! Obrigada! Hora de fechar o... Você vai aguentar comigo, viu? Deixa ele sozinho agora! Não, não, não! Aê! Vou te margar agora! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Agora, Garela! Segura o celular! Poxa agora! Pera aí! Aeeeeee, aioi, aioi! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Aeeee... Pera aí! Tá travando! Pera aí! as rirões da Amazonas! Pera aí! It freia aí! It freio! T artescento colaboram! Ah, está estragando ela do índio. Agora vai. Ah, já acabou. Que isso, que rápido. Rápido nada, sem a cor, né? Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus.